Hoje, que respeite as mulheres, os negros, os síndicos, os homossexuais, os diferentes e as diferentes. Que governa todo o brasileiro, independente do lugar em que tenha nascido, independentemente da classe social que ele tem. E que não seja mentiroso, que trabalhe com um orçamento que não seja secreto, que não coloque sigilos, muito menos de 100 anos, do que quer esconder, e por tanto tempo. Quero, presidente, que preze a vida, e não um que diga que matara a sua especialidade. Talvez, por isso, tenha demorado tanto a comprar as vacinas, e levado mais de 600 mil pessoas a loja. Quero, presidente, que valorize a ciência, a saúde, os seus e seus profissionais. E a educação, que distribua livros e não armas. E a cultura, não se esqueça dela, o presidente que nos tire de novo do mapa da fome, da ONU, e que traga de volta o programa Minha Casa Minha Vida, pensando em casa para todos os brasileiros. A educação ligada para todos os brasileiros, e não apenas para si, só para mim. O presidente, que é o velho prestígio internacional que tínhamos e perdemos, e nos devolva o orgulho por sermos brasileiros. que é, e é também, por querer eleições livres e diretas em 2026, que eu, Níntia, no alto dos meus 75 anos, solto a minha voz para dizer que voto pela democracia, voto na frente ampla pelo Brasil, voto 13, voto 2. Palavra! 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 I can't fix, I can't fix. Transcrição e Legendas Pedro Negri